Oida galera, vamos dar uma caçadinha tejo aí Eu, Tinguinho, Brito O cachorro já desceu ali já Vamos ver se não tem algum tejo por aí Vamos ver aí nos matos pra nós mostrar pra vocês aí Galerinha que gosta de caçar tejo aí Vamos fazer um videozão bom aí pra nós aí Vamos mostrar o betojo aí O betojo vai lá na frente Vamos ver se vai ver alguma coisa Os tejo já tá começando já Deu umas chuvadas, eu vou pra cá aí Os tejo já tão saindo já pra caçar comida já Olha o betojo aí Vamos ver se vai ver algum tejo aí na caçadinha de ouro O mato já tá ficando verde Olha os parceiros aí, ó Cachoa já tem a primeira carreira o lahão Tchau. Vai. Essa é a pedra real. Dá uma olhadinha lá. Né, as pedras vamos andar. Vamos andar. Não dá nem olhar não, não espera. Vem ter futuro não. Vai, torna. Vai, vai. vamos ver se nós encontramos, tá aí pra nós ver a carreira aí eu peço da primeira chamada aí, galera tá latindo pra ali, vamos ver se ele ó 11 horas dá um ladinho lá tá chamando aí rr Ui! 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 pensando que era um teste, não fica maleando, mostra ele ai para você, olha lá, olha o bichão lá, vê se o cachorro sentia o cheiro aqui e não saia daqui, olha, a caçada ai agora, 12, vai dar 12 horas, vamos tomar um banho aqui na caixa para refrescar, a caçada deu só uma coada lá, uma volta ai boa, vamos ver o que vai na próxima ai, vamos tomar um banho aqui para refrescar aqui, olha, caindo ali, caixas, vamos ai, vai, olá o bichão, a piscina vamos ai, vai refrescar aqui na caçada, até o próximo vídeo ai galera,